Eu disse pra você, programa recheado aqui de atrações e recheado com eles. Eu juntei a nossa fofoqueira de portão, que fala do mundo das celebridades, Lohane, e juntei o nosso estilista Gerson Brito. Ai, ai, ai. Ai, gente, que combinação perfeita, hein? As meninas super poderosas, hein? Ai, adorei. E esse trio maravilhoso. Comparando com ela, gente. A gente se ama muito. Que fala as melhores fofocas, porque ela tá sempre atualizada. O ano inteiro aqui, olha, juntos. É fantástico demais. É muito amor, né? Lembrando, 40 anos e 21 anos de band. Verdade, 40 anos de band, né? Mas você sabe o importante? O Gerson tem uns 60 já de band. É, ele veio antes da band ser fundada, eu acho. Não, imagina, foi logo no comecinho. Um pouquinho mais, eu chegaria mesmo. Deixa eu explicar pro pessoal o que a gente vai fazer aqui, olha. A gente juntou aí as celebridades que causaram durante todo esse ano. Sim, uma retrospectiva, né? Retrospectiva dos looks. Mas antes de começar, eu queria saber, Gerson Brito, o que você pediu pro Papai Noel? Ai, na verdade, toda sexta-feira eu pedi pra ele paciência. Paciência, boa. Eu pedi socorro. Socorro, Papai Noel. Pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. Eu pedi dinheiro. Dinheiro? A gente tá de verde aí, né? Sim, de um pix. Qual o seu pix? Fala aí. Ah, também quero. Também quero. Gostei. O que você pediu pro Papai Noel, Mica? Você já é riqueza em pessoa. O que o Mica pediu pro Papai Noel? Pediu nada, não. Tá bom, tudo jeito. Na verdade, não, vou falar sério. Eu peço assim, a gente pede para o próximo, quando se trata de Papai Noel, né? Brinquedos pras crianças, alegria nos lares, saúde pra todos. Pro Papai Noel, eu não sei, mas pro meu marido, fica a dica já do presente que eu quero. Já passei uma lista pra ele. Super GG uma camiseta pra ele, é um sobretudo pra mim. Não, só não me dá um look, look eu já tenho, belíssimo. Gostou do meu look especial de Natal? Eu gostei. Que perna, gente. Feche em mim, feche em mim. Deixa eu te falar uma coisa, eu trouxe aqui o peru. Ó, penteado aqui, by me. Eu fiz penteado, amei, que foi a Lady Anne. E o look Samara Khalil Fashion. O que você trouxe nessa bolsinha? O peruzinho, né, meu amor? Que eu já deixo ele de molho, porque eu não gosto de peru fedido, gente. O peru, você não souber fazer, então... Gerson Brito, uma e meia da tarde, Gerson. Ah, então, olha, eu trouxe pra você, que você merece. Sério? Vê se você gosta ou não. Eu não coloquei nada de adesivo, porque eu sei que televisão... Hashtag medo. É, não. É amigo oculto? Mas que eu vou... O meu amigo oculto é uma pessoa... Deixa eu ver, deixa eu ver. O editor de imagem já tá preparado pra censurar o que vai aparecer aqui. Até foi a falta passada. Ai, que linda! Adorei, Brito. Que linda, né? Que linda, que trabalho impecável. Eu quis jogar um lado tropical, e como você falou do look, eu falei, será que eu vou acertar ou errar? Que legal, vou apresentar o programa com ela semana que vem. Ai, que tudo! Adorei mesmo. Você pode vir na... Fecha aqui, Mica, olha que linda essa arara. Na sexta-feira também eu estarei aqui com... O Brito? Ah, então vamos na sexta-feira, combinado. O Brito, o seu trabalho é impecável. Obrigado. Parabéns mesmo. É que eu me inspiro nas mulheres lindas. Já que a gente tá emotivo aqui, esse clima de Natal não deixa a gente mais emotivo? Deixa. O que vocês acham? É o dezembrite, né? Dezembrite. A gente falou de dezembrite no programa. E quando se trata no dia que tem dezembrito, aí... Dezembrite. Vou guardar aqui. Vou guardar aqui no cantinho, ó. Menina, olha, depois mais para frente, essa t-shirt aí vai valer milhões. Vai mesmo? Vou leiloar, vou leiloar. Arrasou. Lohane, fica triste. Fica triste, não. Não, eu tenho presente para você também. Olha, olha, hein? Mas esse não é para o Gerson? Esse é para você, ó. Presente para você. Ai, ai, vamos ver. Minha cabeça é muito grande. Sua cabeça é muito grande, Gerson? Mas a gente vai pegar uma coisa aí que vai caber. E esse, eu também tenho presente para vocês. Adorei essa troca de presentes aqui, surpresa. Ninguém imaginava, né? Nunca. É, no próximo bloco você vai voltar desse jeito. É o típico presente que eu amo, sabia? É, ai, adorei também. Vamos ver então a nossa retrospectiva, vamos ver a primeira foto. Quem será? Quem será que é? Larissa Manoela. Larissa Manoela no Rock in Rio. O que você achou? Começa você ou começo eu? Pode dar a sua opinião. Ela fala fofoca e você fala da moda. Então, na verdade, eu posso dizer para você uma coisa. Essa questão do tie-dye é uma tendência que continua, eu acho super fashion, tanto é que eu quis presenteá-la com essa proposta. Amei, de verdade. Também gosto do tom rosa, ela tem um jeito muito delicado. Então, quer dizer, essa proposta do corpinho embaixo, do jeans, da jaqueta, esse jogado. Tudo a ver com o festival, né? Eu gosto, até porque ela faz esse ar mais romântico. Então, eu achei bem interessante. Se ela tentou causar, assim, ela não causou porque ela está com visual. Bem assim que eu posso dizer para você, dia a dia mesmo. Patricinha de Beverly Hills. Meio que por aí. Eu adorei, eu usaria essa roupa. Eu também usaria. Sim, só não uso porque eu não tenho um cropped desse rosa, senão eu usava. E você sabe que é assim, é uma cor que você usa inverno, verão, sabendo combinar, fica muito bacana. E falando em Rock in Rio, porque assim, quando tem esses festivais, as famosas, vão ali, cada uma querendo superar o look da outra. É isso, tem uma que até desbaia para chamar a atenção da outra. E o público fica esperando esses looks, né? Então, eu gosto disso. Mas também tem um lado, que é assim, tem muitas coisas que é para show, palco. Por exemplo, você entra em meio da multidão para estar usando algo muito assim, eu acho demais, na verdade. Mesmo que seja um artista. Mas quando se trata, por exemplo, um palco, aí pede coisas elaboradas. Tem umas que chegam até de descoador. Então, quer dizer, eu acho isso demais. É verdade, gostei. Vamos ver a próxima foto aqui, retrospectiva das famosas, aqui no Banho de Mulher. A Jade Picom. A Jade Picom. Tá de pitom. Olha, eu não gostei muito. Ela tem essa marca do Illusion, né? De usar a transparência. Então, essa ideia do cropped, da sainha e tudo mais, desse desenho, tá um look assim bem futurista. Ela lançou moda esse ano. Porque o que tinha de ir vendendo nas lojas essas roupas com transparência, uma coisa a gente não pode negar. A Jade... A transparência nunca cai de moda. É. Você gosta da transparência? Eu gosto, mas é assim, tem que ter cuidado. Por exemplo, se você usa... Eu acho chique quando você pega uma transparência e coloca a parte de baixo no mesmo tom que a proposta de cima. Agora, quando é contraste, tipo preto e branco, coisa assim, não acho legal, não. Mas a transparência, sabendo usar, fica elegante. Mas a Jade lançou moda no ano de 2022, né? A transparência. É. E também causou nas novelas, né, Lorraine? A gente contou muitas fofocas aí durante esse ano. A gente causou, aí a gente... A gente causou ela. Causou e as fofocas causaram. Exatamente. Na verdade, é assim, a tendência da transparência já vem desde muito antes. Mas a moda mesmo só pega quando passa a ser massiva. Por exemplo, vamos dizer assim, a da saia mullet. Usou muito, continua usando, mas não é algo que você olha e fala, uau. Usou mesmo? Foi um surto coletivo? É mesmo. Não, não foi um surto. É isso que eu tô falando. Não foi um surto. Por quê? Porque não foi aquela peça que pegou realmente. Então a moda só pega quando ela passa a ser massiva. Entendi. Então, né? Aham. Quando vem essa proposta com a fulana de estar usando, então acaba criando uma inspiração para alguém se inspirar na personagem e continuar essa tendência. Mas vamos seguir. Mais uma foto rapidinho antes de a gente ir para o intervalo. Ah, Vitube. Ah, eu gostei. Eu só ergueria essa calça aí para não ficar mostrando a calcinha. É o estilo Anika, né? É, é. Mas eu gostei das cores e tudo. É, porque essa tendência de mostrar também, uns mostram a cueca, né? É, o decote. O decote, a calcinha, bem o estilo Anika. Eu gostei essa ideia. E ali tem um detalhe de moda também, Samara, que é importante frisar, que são os guantes, as luvas. Pegou bastante esse ano também. Agora eu vou te contar uma coisa. Conte. Fecha aqui, Mika. Fecha nele. Bem pertinho, porque eu quero dizer uma coisa para você. Não adianta você colocar uma luva, se sentir uma mulher gato e chegar na festa, sair com uma sucuri, entendeu? Ai, Gerson Brito. Gerson e suas pérolas. Pérolas. Só vou fazer um compilado um dia do Gerson e suas pérolas. Adorei. No aniversário do Gerson, a gente vai fazer isso. Verdade. E Gerson, vamos gerar mais uma pérola para a gente? Vamos. Cadê a sua barba? Cadê? É verdade. Que a gente te presente. Olha aquele mesmo nosso presente. Coloca o botão nele. Sentou em cima. Como deixar para o final do programa, vocês vão ter que assistir até o fim. Olha, não sai daí. Depois do intervalo tem muito mais risadinhas para vocês. Marcel, bastidores. Queria que vocês vissem o que aconteceu aqui no intervalo. Esses dois brigando aqui. Calma, gente. Tem Samara para todo mundo, tá? Não precisa ficar brigando. Olha, Samara. Infelizmente, eu vou ter que te decepcionar. O motivo não foi você. O motivo foi que o Gerson estava desfazendo do nosso presente e não quis colocar, hein? Ai, gente. Mas esse daqui não é uma capinha para o nariz? Aí, ó. Não, é que de verdade está pequeno o bigode. Está te dando alergia, né? Eu não vou conseguir falar. Eu tenho que conversar assim. Mas, Brito, você ia ficar um Papai Noel chique. Sim. Elegante. Papai Noel jovem desse. Eu gosto desse. Aí, ó. Agora ela... Ai, que linda. Ai, que fausa. Depois você fala o seu número do Pix, que eu faço para você. Aí, arrasou. Arrasou. Vamos, foco aqui no nosso bate-papo do dia, que é uma retrospectiva das famosas, os looks que bombaram, o que foi moda. E uma coisa... Você sabe o que é moda? Moda mesmo, que é a tendência, é se vestir Samara Kalil. Arrasou. Aê. Eu estou de Samara Kalil hoje. Ela está de Samara Kalil. Essa blusa eu comprei na loja da Samara. Eu estou de Samara Kalil. Só para você lembrar, tá? Eu sei que lá na loja não tem uma tixante masculina, mas o meu é a Gegê, tá? Ah, tá bom. Vamos anotar aqui, vou pedir para o Papai Noel. E o que causou nesse ano também, gente, na semana de moda, né, lá em Paris, fizeram um vestido no próprio corpo da Modelo. Eu acho fantástico o mulage. É, mas não, não foi mulage não. Olha o que que foi, e aí? Ah, não. Eita, Samara. Ai, apresentador aqui. Eu pulei, gente. Calma aí. Já, já eu mostro. Vamos comentar. Vamos comentar. É, já, já eu mostro o desfile. Dá para espelhar aqui, porque como eu acredito que seja uma noiva... É, essa foi a... A Kourtney Kardashian. Irmã da Kim Kardashian. Irmã da Kim Kardashian. Ela casou com esse vestido que parece uma lingerie. Tem até outra foto depois dessa. Aham. E esse vestido causou em 2022, né? Causou nesse ano. Por quê? Olha só, parece um espartilho. É, na verdade, ele tem essa proposta por baixo com essa transparência em cima. Agora, sei lá que a Kardashian encardiu? Ah, não entendi. Desculpa. Eu vou voltar para mim. Eu vou contar o que aconteceu. Porque senão, depois a apresentadora vira a meme. Gente, a apresentadora não estava prestando atenção. Eu uso um negócio que chama ponto eletrônico. E ele me deu um susto agora. Ó, escuta aqui. Escuta. É, exatamente. Está dando um chiadinho. Ai, que ótimo. Deu um chiadinho? Mica, vai cuidar do meu filho, por favor. Eu vou te dar. Pega aí. Aqui, ó. Me deu um susto. Eu não entendi o que você falou na hora. Mas eu entendo mesmo quando acontece isso. Eu tenho um programinha também no meu computador que acontece quando eu salvo foto. É, né? É verdade. Eu achei uma coisa assim, meio que eu gosto dessa proposta da transparência. Até porque ela já foi casada. Ah, eu não sei se eu teria coragem de casar com um vestido assim. Ela pode fazer essa brincadeira porque é uma Kardashian, né? É, ela pode. Eu quero dizer que tem mais tecido. E a Khalil Jenner? Conhece a Khalil Jenner? Conheço. A Khalil Jenner. Então, a Khalil Jenner. Então, gostou. Fechou? E o Gerson Bright, conhece? E o Gerson Bright. E a Lorraine. E a Lorraine. Olha só, esse look, por exemplo, esse figurino, tem mais véu. Uma renda dessa é caríssima. Tem mais renda no véu do que na própria roupa em si. Mas a proposta... Um cachê do Gerson Brito compra essa renda. Olha, eu vou falar uma coisa. Ultimamente, essa questão de cachê, tá meio complicado. Porque agora eu só faço tudo com contrato. Ah, vamos lavar roupa suja. Vamos lavar roupa suja. Vai, vai. Fofoca em primeira mão. Olha, agora eu vou dar a minha opinião. De? Eu não usaria esse vestido pra casar. Eu usaria ele na lua de mel. Oh! Usaria a luva? Sim. Chicote? Máscara? Não. 50 tons de cinza, gente. Isso é outro filme. Isso é outro filme. Próxima foto aí pra gente comentar. Deixa eu ver aqui. Ah, o vestido do véu. Não, é o mesmo véu. É o mesmo véu de milhões. Isso, voltou meu filho aqui, ó. Agora sim, fizeram o vestido no corpo dela. Com uma... De espuma, né? Uma espuma que vira tecido. É, uma espécie de uma... É uma pistola com um líquido. E pra isso, ela ficou só de calcinha. Olha. Olha que interessante. Eu achei fantástico. Resina, foi de resina. Não sei se uma resina. É? É um lasteque. É, né? Um lasteque. Eu sei que virou um vestido e isso causou em 2022. Sim, foi muito incrível isso. Eu vi pelas redes sociais também. Gostei, gostei. Causou bastante. Próxima foto aí pra gente comentar. Deixa eu ver. Ai, Anira. Anira, rainha master no Oscar. Então, fecha aqui, abre aqui, que eu quero ver os detalhes. Fecha aqui, é. Ele quer ver os detalhes pra ele comentar. Na pantalla grande. Ela fez um vestido vermelho com coração, assim, né? Então, eu na verdade, eu não gostei dessa roupa. Não? Não, eu achei muito estranha com esse espartilho, com esse corset, esse detalhe na lateral. Ela quis dizer que o coração tava pra fora, que teve uma coisa poética aí. Ai, não vejo nada de poético nisso, não. Então, assim, eu não gostei. Tô sumamente out. Tô sumamente out, não gostei. Não gostei. E você, Lorraine? Não me gusta. Ah, eu gostei, mas eu não usaria, né? Ai, Lorraine, eu tenho até, não sei, eu não entendo você às vezes. Ah, não sei. Essa ponta aqui, assim, não gostei. Ah, tá. Eu também não gostei disso, essa lateral estranha. E esse detalhe no outro seio, também não gosto. Mas eu tenho uma coisa pra falar. Ela é Anitta, né, gente? Ela pode aparecer aí, embrulhada num papel alumínio, que vai tá maravilhosa, Anitta. Ah, eu sou super fã da Anitta, gosto muito. Olha, canta uma música dela, então. É super bonito. Você vai, a Bolivê, deixa eu dançar aqui. Ai, não, 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 não. Precisa não, precisa não. Obrigada, obrigada. Pode voltar aqui pra gente, que eu queria saber uma coisa aqui, ó. Então, vocês reprovaram. Eu não gostei, não, esse visual. Olha, ficou bonito, Anitta, porque o corpo... Eita, adicção. Porque o corpo dela é bonito. É. Agora tem uma coisa... Mas a proposta da roupa, realmente... Tem uma coisa pra perguntar pra vocês. Pra perguntar, não. Na verdade, o público tá assistindo a gente. Manda uma mensagem, Natalina, pro público. Ai, e aí, Natalina? Oi, Natalina. Não foi esse? O meme que você pediu? Deixa eu ver, tem aí no ponto? Deixa eu ver. Manda uma mensagem pra galera aí, ó. Natalina. Valeu, Natalina. Valeu, Natalina. Aê, Natalina. Aê, Natalina. Natalina. Hoje a gente tá Natalina, né? Hoje a gente tá Natalina. E eu tô Natalinha. É, exatamente. Arrasou, arrasou. Produção, dá tempo de mais uma foto ou não? Grita aqui pra mim. Quantos temos? Vamos, então tá. Bora pra mais uma foto aí. Deixa eu ver. Ah, do Oscar. O Oscar também, a belíssima Marilyn Metlin. Maravilhosa. Ali tem beleza pra mais de Metlin mesmo. Eu achei isso. Muito bom, muito bom. Eu gostei desse vestido. Eu só não usaria porque eu não combino com vermelho, né? Não tá na minha cartela de cores e me deixa aqui. Então dá licença, porque eu acho que não tem nada da mistura aqui pra você. Isso aí mesmo. Que esse gorro tá esquentando aqui a minha testa. Aí, ó. Arruma o cabelo, arruma o cabelo. Ah, mas eu fiquei bonita, olha só. Ficou. Você é bonita de qualquer jeito. Não tem nada, não. Mas ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Adorei. E eu quero ter onde ele é o meu cabelo. Ó, adorei conversar com vocês. Vocês fiquem aí. Mas calma, calma. Deixa eu comentar o look vermelho. Ai, comento o look vermelho. Não dá mais tempo, ó. Cadê? Comenta o look vermelho. Mas eu acho que o Natalinha, será que é de verdade? Não, é de verdade. Tem mensagem de Natal pro pessoal? Feliz Natal pra vocês. Que Deus abençoe muito. Muitos presentes, alegrias. Dorme com Deus. Lembrando que o melhor presente é o sorriso, que é de graça. Valeu, Natalinha. Valeu, Nataliana. Valeu, Gerson Brito. Tchau, gente. Um beijo na aula. Feliz Natal. Obrigada por mais um ano. Feliz Natal, Gerson. Feliz Natal, Samara. Eu amei. As meninas superpoderosas. E ó, tá aqui embaixo o pix. Depois do intervalo, tem mais banho de mulher pra você. Não sai daí. Tchau, gente.